O futebol é o futebol do Guarquia Terrião, o futebol é o fim da vitória. Agora a reação do que você não sabe o que você vai ver se é o que você vai ver. O futebol do Guarquia Terrião é o futebol do Guarquia Terrião. A CIDADE NO BRASIL